Bom dia, mulheres, vou falar pra vocês. Aí os caras conseguiram, né, mano? Ficaram spamando pra caralho no Twitter pra falar com... Teve com a Duarda. E teve, e teve, e teve. Só vamos. E aí, rapaziada, finalmente chegou. Vocês pediram muito e ela tá aqui. Oi, Duarda. Oi, tudo bem? Pediram muito, duas pessoas pediu. Foi você e o Kerby que pediram, sabe? Vocês quebram, né? O Kerby também tá aqui, eu vou te provar, mano. Olha isso. Aliás, se apresenta, Kerby. Oi, e aí, rapaziada, tudo bom? Tô meio aqui, né? Meu Deus, o que que é isso? Pra você ter noção, uma hora atrás eu pedi pra galera mandar meme e olha isso, já lotaram de bagulho aqui. E eu separei um deles também, tá? Então a galera vai interagir contigo. Não, nenhum bom, né? Que as pessoas que te seguem... A gente não sabia o seu tipo de humor. Começa por aí, a gente arriscou de tudo aqui. É verdade. Eu já falei. É verdade. A gente tem rido uma formiga com o nome Robson. E aí, ela gosta de gato. É, eu gosto de gato. E só? E aí, sabendo do seu gosto por gatos, eu peguei alguns memes de gato. Só que assim, é os memes que eu acho engraçais de gato. Ou seja, ninguém vai dar risada. Eita. Beleza. É isso. Mas ó, esse daqui é o gatinho. Ai meu Deus. Você quer banana? Mas ele foi salvo. É um Power Ranger? Eu não vou entregar a minha idade, eu não sei o que é isso. Ah, que fofo. Tá bem. Mas eu não entendi a história. Ele tava caindo. Tava acabando a força dele. Aí ele caiu. Só que aí o Ultraman pegou ele no alto. Agora você revelou que era um Ultraman. Eu fiz isso só pra isso. Mano, ela usou psicologia reversa. Não, isso. Eu só queria saber a minha idade. Agora um Life Hack. Comeria esses salgados? Olha que Life Hack pra você fazer o salgado muito mais rápido. Ah, mano. Ai. Gente, isso daqui é uma expertise? É uma nojeira isso sim. Mano, não. Meu Deus. Isso é perfeito. A hora que eu vi. Minha boca já tem o formato da boca, mano. É muito bom. Meu Deus. Caralho, aonde você acha esses vídeos? Vai se fuder? Que ódio. Ou já tem ideia do próximo vídeo. Mano, eu vou roubar a dentadura da minha avó. E vai fazer receitas. Não, tá mais que certo. Vai irritar. Agora eu vou colocar um vídeo no doguém sem paciência. Tem uma carinha triste. Eu não quero ver, não. Então. Anda porque é W, se escreve com D. Vem, responde essa aí. É ligado. Nossa, mano. Parece um senhor de idade, esse cachorro. Ele tá na fila do NSS, esse cachorro. Tá vendo? Ele não pode responder uma pergunta simples, cara. Cachorro burro. Não fez alfabetização. Violência é sempre a resposta, mano. Eu sempre imaginei essa cena na minha cabeça e finalmente colocaram no meme. Estou na guerra e acabo escutando a mamãe me chamando pra almoçar. Olha que cena bonita, que incrível. Pô, mano. Pior que não dá, né, velho? Mãe chama pra almoçar, tem que ir na hora. Só perde pra avó, avó. É mais brava, mano. Vai comer televisão? Vai comer celular agora? Não sai desse quarto três dias. Nem minha avó, nem minha mãe. Nem uma das duas, é assim. Era assim. Por que eu tô falando assim, boi? Eu tava jogando RPG ontem, minha... Eu tava jogando com a fêmea. E a fêmea falava desse jeito aqui, que eu tô falando aqui agora. Era o zotato dela. Você está achando que eu não jogo RPG? Foi legal. Ela, ela usou... Ah, não sei por que eu comecei a falar assim do nada. A receita do outro vídeo, né? Pra fazer esse almoço. É, a receita é o pastel do outro vídeo. Seria maravilhoso. Agora vai, fica aqui a dúvida. Isso daqui é um top privadas, mas eu gostei mais das músicas do que das privadas. E eu quero a avaliação de vocês, tá? Das privadas ou das músicas? É, o qual que... Isso é um balançador, mano? O que é melhor, as privadas ou as músicas? A música, porque deixa as privadas mais interessantes. Ah! Cara, né, Eduardo? Isso aqui dá pra passear a Thammy. Isso aqui dá pra passear a Thammy, mano. Eu amei essa! Mano. Ah, mano, pelo amor de Deus. Ah, essa daí é linda, mano. O pessoal te assiste. É pra quem gosta de público. Isso daí é erro. É uma do co-op, é o multiplayer. Ah, velho. Não, mas esse aí... Ah, essa é a básica, não é? Ele esconde o rosto. Ah, tá? É porque dá pra ver você pra caralho. Ah, eu não tinha percebido. Pelo menos. É verdade, ele só vem o teu corpo. Essa daí eu não alcanço. Olha, tem suporte pra velho se pendurar, mano. Como assim? Eu acho que tinha que ter um banquinho pra fazer mais sentido essa. Então, mas é porque... Não, mas ali é pra minoria, tá? Ali é pros altistas. Pra vocês falarem de altistas aí, é pra galera que é muito alto. Autista. Pra baixinho não faz, mas passa o pessoal. Cara, ela é mais alta que a torneira. É melhor você cagar na pia. O que é melhor? Eu gostei mais da playlist porque me lembra os vídeos do Área Secreta, do Manual do Mundo. Eu acho que se complementa, tá ligado, a vibe? É, eu acho que cada música deu... Não sei, deixou mais divertido, sabe? Se a gente visse essas imagens, sem a música não seria a mesma coisa. Lembra de privada. Tô querendo salvar o meme, deixou mais divertido. Nossa, tava tão ruim que assim, a música deu uma salvada. Agora a próxima história de gatinho. Esse daqui é o Anjo da Guarda. Relaxa. Vai de novo. Eita porra. Ah, chegou o Aladdin, mano. É o Anjo da Guarda. Tem asa, Aladdin não tem asa, cara. Não, mas tem um tapete foda ali, né, mano? Pô, a gente pode ter tapete, Aladdin pode ter asa. Eu acho que depois não tá proibido. Agora é o skatista. Ah, morreu. Ambulância. Calma, será que dá pra salvar? A few moments later. Ah, cara, e esse gato da bananinha, ele tá presente todo... Ele sempre tá... Tem um final feliz. Todas as tragédias que já aconteceram até agora. Só que eu prefiro a versão dele chorando do que feliz. Que horror. É muito melhor, mano, ele chorando, véi. A minha gata tava de patinete. Ela tá aqui, ó. Eu vou mostrar ela no vídeo só pra engajar. Que bonito. Pronto, mostrei. Pode continuar. Ah, que lindo. E você, já que você é um especialista em gatos, que raça de gato é esse daqui? Você tem o tempo do meme pra dividir gato. Você pega realmente, pera, eu mando de meme de gato. Ah. Foi isso que eu trouxe de meme de gato. Muito bom. O gato deveria mear sim, pô. Acharia mais legal, acharia mais interessante se o gato measse exatamente dessa forma aí. No lado, ele tá aqui, ó. Foda. Foda. A raça é gatinho viado. Gostei, gostei. Eu gostei do gatinho viado. E agora chegou a hora de mostrar os memes que o Kerby separou pra você. Eita. Talvez sejam melhores. Ah, meu Deus do céu. Se prepare. Se não for, a gente vai ter que terminar. Que isso já... Aí, ó. Aí, ó. Tamo namorando? Pera aí, o que eu já sei, já sei, pô. Músicas para date. Lá vem. É o web namoro que a gente tá fazendo aqui. Assim, tá legal, ó. Tá ótimo, mano. Eu tô me sentindo aquecido aqui. Eu fiquei até com vergonha agora. Tá fazendo 30 graus, mas uma lareira é bom, né, mano? Tô pingando suor de blusa, mano. Meu Deus. Mal calor, né, boy? Não, pior que eu tô usando roupa de frio. Mas não tá nem tão frio assim, mano. Só tá vindo de 2 graus aqui. Mas tá meio quente. Meu quarto tá abafado, só desgraça. Ponto de vista, eu acordando e indo procurar um programa pra assistir quando era criança. Skip, skip. Mas quando é que esse jogo fica f*** bom? Isso daí passava 6 horas da manhã, mano. Passava cedo pra caralho. Eu lembro quando ele... Putz, como era o nome, pô? Era festival de desenho que a Globo tinha. Era depois da TV Globinho. Eu nunca entendi aquela porra, mano. Na Globo. Porque tinha a TV Globinho e depois da TV Globinho acabava começava o festival de... Não sei se o nome era festival de desenho, mas que era, mano. Era do nada, era do nada, boy. Aí começava com o Estauoso, Mibio e Homens de Preto. Aí depois tinha o Inanguio. Mano, como assim? Mano, eu gostava, velho. O sonho dele é ver Globo Rural. Ele dá uma hora da manhã. Aí de madrugada passava o Corujão, que era... Passava filme. Aí depois passava o desenho. Ou passava até sendo saber. Tipo, fazia um festival de desenho, tá ligado? Ou passava até sendo saber. Até sendo saber era bom, mano. Lá em casa a gente não perdia, não. E era um bagulho mó engraçado. O maior legal de você assistir, tá ligado? Era educacional e assistia todo mundo lá em casa. Acordava todo mundo 5 horas da manhã. Aí passava todo mundo, deitava assim na cama e ficava assistindo. Bomba porra. Bomba caralho. Aí quando acabava, começava Globo Rural, essas coisas. Amanhã ele já tá desesperado pra dormir, mano. Esse moleque, ele tem um horário de velho. Tá ligado na treta do David Jones, Eduardo? É, que ele bloqueia todo mundo, é isso aí? É, que começaram a zoar que ele não entendia nada de jogo e ele ficou bravo. Basicamente, resumindo. Então, só que aí... Explica aí, Kirby, agora. Não, mas daí, tipo, ele sempre tenta adivinhar o que tá acontecendo nos games e tal. Mas agora, ó, se liga o momento revelação. Ele falou lá... Ah, Ashley, não é isso aí? Não, é o Wesker. Quem? Esclay. Wesley, Wesley. Ashley, tem algo pra te contar. Eu sou o Resident Evil 4M. Desculpa, né? Eu só queria ver se... Eu acho que ela não entende, mas... Acho que ela não entendeu, velho. Ela não entendeu pra entender que ela não tá ligada. Tá via de game. É, a gente não vai dar certo, não. Aí, aí, você cagou no pó e eu quero. Seis anos saindo da piscina depois de ter ajudado que viu o Maraconda na parte escura. Esse daí é bom, mano. Não, é... Se redimiu com esse aí. Esse aí, tudo bem. Mano, ele pode estragar tudo de novo aqui, ó. Esse daí eu vou dar nome de uma mini querida tendo uma surpresa. Que que é isso? O que foi? Não mostra o final, eu não acredito. Cara, ela viu. Eu não sei, mano. Eu não sei. E você traz essa bomba e deixa aqui. Eduarda, você foi agraciada com o meme dos seus inscritos. Eu espero que eles te conheciam, pelo menos, quando eu falei com eles. Vai ser pior agora. Não, agora beleza. Eu errar, beleza. Mas agora seus inscritos erraram. Tudo de vista, você passou mais de um segundo em São Paulo. Ela claramente tá indo por educação. Ainda não é isso. Você viu uma homenagem que um inscrito seu fez pra ti? Meu amor, meu amor. Meu Deus, eu tô com medo dele, mano. Eu já fiz tanto corte que você não tem ideia. Ah, não. Tenho uma ideia aqui, ó. Deixa eu te mostrar um corte. Não, tem um corte muito bom aqui dele. Esse daqui é as três fases dele. A última é o futuro dele. Esse primeiro é ele mesmo. Ele. Meu Deus, que vergonha. É a evolução, né? Vocês também passaram por isso? O grupinho de dança na escola quando eu começaram uma dança. Eu era do grupinho de dança, realmente. Mano, ainda bem que eu nunca dancei na escola, véi. Cara, eu achei que eu era criativa. Eu não pensei que todo mundo fizesse isso. E agora, continuando tentando descobrir o seu gosto... Eu não sei o que. Eu era criativa. Eu não pensei que todo mundo... Mano... A Duarte... A Duarte fala na parte de trás do microfone. A Duarte fala... Aqui, ó. O Hyper. Aqui, ó. Tá aqui na frente, tá ligado? Aí eu uso pra falar aqui. Só que eu também consigo falar por aqui, porque ele também tem o microfone aqui, tá ligado? Mas, comumente, a gente usa a parte da frente. Não entendi. Mas tá bom. Se eu fizesse isso... E agora, continuando tentando descobrir o seu gosto... Esse é seu gosto? Inclusive, mandaram falando o Kerby aqui. Ele curtiu meus papis? Quem? O que eu gosto? Aí tá ficando toda vermelha aqui, ó. Desculpa, desculpa. Então, vamos pro beijo de despedida. Meu Deus do céu, véi. E tem o tchau também, que eu trouxe aqui, ó. Pra ir tudo rápido, ó. O exame já confirmou e marcou dois traços. Não me diz que mais dúvida... Ai, mano, que horrível, véi. Mas vai sair o quê? Vai sair um boneco de neve? É esse! É esse, meu amor. Muito bom. Que horrível, mano. Isso daqui é uma música religiosa, pô. Deu nada. Bom, gente... Sem palavras, eu queria agradecer vocês por terem participado. Eu fiquei com vergonha, muita vergonha aqui. Imagina, amigo. Pagando tá de boa. Vocês já conhecem a Eduarda, os links dela vão tá aí. Valeu mesmo, Eduarda, do fundo do coração. Obrigada, gente. Beijo, beijo. E você, também quer se despedir, Kerby? Tchau, rapaziada. Tenho que agradecer o Coelho por fazer essa reunião aqui. A Eduarda também por ter aceitado participar. Imagina. Casa comigo, Eduarda. Fala aí, Kerby. Que que é isso? E é isso, mano. Até mais. Valeu, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Mano, eu que agradeço. Toca aí e fui! Parece gente, né, mano? Parece gente, mano. E o Coelho agradecendo, mano. Aí no vídeo dos outros. No vídeo parece o Keller, tá ligado? O Keller. Uma aberração da natureza no vídeo dos outros. Um monstro. Olha ele aqui. Inclusive tem ele nesse vídeo aqui. No dele, ele fala que Jesus do céu abençoe vocês. Mas é isso aí, rapaziada. Tchau. Tchau.